pra que isso acontecesse. E essa empresa, né, a empresa de seguros em si, a Prudential, né, que a gente vê basicamente pouquíssima propaganda, pouco embalde e tudo mais, e é uma empresa que tem o tamanho que tem, muito baseado no Outbound. E por que eu tô te trazendo esse contexto? Porque, até pra nós mesmos, a gente sempre fala, acaba que a mídia é um lance muito sexy, né? Você fala assim, pô, fazer mídia e vídeo e anúncio soa muito sexy, soa muito mais fácil do que o Outbound. O Outbound não soa tão sexy, né? Mas a Prudential é um case de uma empresa que se consolidou e segue a vida, tem vários outros aí, com foco nessa cena aí da prospecção ativa. Como é que tu vê essa diferença, assim? Porque, às vezes, a pessoa até olhou, a pessoa é um Roy Hunter aqui, ouve o podcast há anos e, pô, Outbound, Outbound é meio nada a ver, né? Às vezes tem essa visão meio crítica aí, como é que tu diria pra essa pessoa aí? Cara, eu acho que tem duas coisas, né? Eu vou falar por que as pessoas não fazem e por que que elas deveriam fazer. Então, por que que elas não fazem? Porque existe um bloqueio muito comum na cabeça de quem faz o Outbound. Essa pessoa precisa ser desbloqueada. Geralmente, ela acha que tá incomodando. O Outbound específico quer realmente pedir recomendação, né? Você chegar no cliente e falar, cara, você comprou de mim, quem que mais você conhece que poderia comprar? É porque tu não fazia cold call, né? Não. É isso que a gente vai falar. Eu não fazia. É, e eu, cara, eu acho que eu nunca fiz. Interessante. Eu nunca fiz e nunca precisei fazer pra ter todos os resultados que eu tive. E eu acho que é a última linha que eu iria, se eu tivesse... Eu tenho uma linha de prospecção do mais quente pro mais frio, né? Legal. E aí, então, por que que as pessoas não fazem? Agora, falando da parte mais humana, né? Porque, geralmente, quando você vai fazer Outbound, é óbvio que depende da ação de um ser humano ali. É claro que agora, hoje em dia, tem um monte de tecnologia que te ajuda a filtrar e tal. Mas, na minha época, nunca foi assim. Sempre foi na cara e na coragem mesmo. Mas a maior parte das pessoas tem bloqueios. Bloqueios emocionais mesmo. Ou elas não gostam de dar recomendações, e por isso elas acham que as pessoas também não gostam, então elas não pedem. Ou elas acham que estão incomodando. A cultura de venda, de vendedor, no geral, no Brasil, é uma cultura que não é muito valorizada. O vendedor, ele não é visto como um cara top. Tipo, é uma profissão que, enquanto você não sabe o que você vai fazer, você vende, né? E aí você faz ali pra ganhar uma renda extra e tal. Ela é uma função meio sem pré-requisitos, né? Então, qualquer um consegue ser vendedor. Qualquer um pode ser, qualquer um pode ser. Você fala bem, você é um pouquinho persuasivo, ah, vai vender em alguma coisa. E às vezes é usado até como pejorativo, né? Tipo, ah, vendedor. Tipo, o cara é o maior vendedorzão. Exatamente, exato. E aí o que acontece? Já tem uma cultura meio que estabelecida de que o vendedor, cara, ele é menor. Ele tá ali, o cliente é maior que ele. Então, putz, se o cliente fechou com ele, é um negócio muito subentendido, tá? Mas isso é muito real. Porque, cara, já formei milhares de alunos e existe muito bloqueio nesse momento de recomendação, porque tem essa sensação de inferioridade. E aí você acha que a pessoa já tá fazendo um favor porque ela comprou com você. Putz, você ainda vai pedir alguma coisa pra ela? Então, essa mudança de mindset é muito necessária pra essa quebra de paradigma e pro cara, de fato, conseguir fazer um outbound com técnica. E depois eu também desenvolvi técnica pra fazer do melhor jeito. Então, rapidinho, só conclui. Então, esse é o motivo pelo qual eu acredito que a grande maioria das pessoas tem bloqueio e não fazem, tá? Sim. Agora, por que elas deveriam fazer? Tem uma pesquisa no Instituto Gallup que diz que quando você pede recomendação de alguém pra você oferecer o seu trabalho pra essa pessoa e alguém te dá a recomendação, você aumenta em até 87% a chance de fechar seu negócio. Em até 87%. Porque tem esse fator do poder da terceira pessoa. Quando alguém fala de alguma coisa pra você, naturalmente no seu cérebro, a sua tendência a acreditar mais naquilo do que se você visse em qualquer outro lugar. Sim. Porque existe uma relação de confiança. E no mínimo, você tá mais aberto, né, a recepcionar. Porque se chega um vendedor ou uma pessoa pra falar pra mim sobre algum produto que ela já foi indicada, já me foi indicado, né, é muito mais fácil, muito mais tranquilo eu falar, pô, peraí, deixa eu ouvir o que é esse negócio. Se o Denner tá usando, né, pô, deve ser legal. Inclusive, até eu tava num... Não sei se você conhece esse cara aqui. Conheço. Conhece, né? Eu fui lá no escritório dele, que só pra galera que tá vendo aqui, é uma pessoa que trabalha na... Trabalha na Prudential também, tem umas outras empresas, enfim. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu tenho... A gente tem um franqueado chamado Joandri, deve estar ouvindo aí o podcast. E aí a gente tava conversando sobre finanças, enfim, sobre algumas coisas que ele tava fazendo na vida dele e tal. E ele falou, não, mas eu tenho um cara pra te indicar. Ele me indicou esse cara aqui, enfim, fui lá, não cheguei a virar cliente dele ainda, pelo momento ali, tem alguns produtos que não são ali pra minha idade ou pro meu momento de vida ali, mas foi uma indicação e eu acabei indo e comitando lá, comprometendo umas duas horas do meu dia pra ficar lá conversando com o cara, entendendo, aprendendo com ele. E pô, muito mais fácil na indicação, né? E provavelmente depois ele vai me utilizar aí pra... E inclusive ele já fez isso na real, né? Porque ele já meio que plantou umas sementinhas, assim, no momento que ele tava ali conversando comigo, de tipo, ó, pessoas assim, tem esse tipo de patrimônio, esse tipo de situação, eles podem utilizar esse tipo de técnica. E aí na hora já pensamos, ah, tem o pai da minha namorada, tem não sei quem e tal, a gente acabou indicando já. Cara, ele não vendeu pra ti? Ele não vendeu ainda. Ele falou assim, cara, tem esses produtos, tá? Ele falou que é o melhor no follow-up. Ele falou, cara, tu vai ter momentos, você vai fazer isso aqui. É que ele é um... Ele é CFP, né? Certified Financial Planner. Daí a gente tava falando de planejamento financeiro. Tá. É uma outra coisa. Aí depois ele falou, ó, tem esses outros negócios aqui que são seguros e tal, que depois isso entra, mas primeiro você tem que organizar essa primeira parte, e depois você entra nisso aqui. A Dona é mais agressiva. Ela é mais agressiva. A Dona é menos... Eu achei que ele é menos agressivo de ver, né? Não, o que é isso? Mas só o Dona eu gostei. Eu acho que foi um perfil interessante, assim. É legal. O trabalho é muito bom, assim. No geral, eu sou super fã, né? Minha franquia ainda, e tá tudo certo. Só um detalhe aqui, a gente até gravou um episódio sobre 4Fit Models lá, que vale a pena a galera voltar, que é sobre os 4 FITs entre produto, mercado, modelo de negócio, modelo de monetização, que a gente fala que cada negócio tem o FIT perfeito entre mercado e produto, produto com o próprio mercado e com o modelo de monetização e com o canal, né? E aqui é até interessante a gente ver que dependendo do produto, tem esses 4 FITs entre mercado, modelo de monetização, o produto e o canal. O canal de Outbound, ele vai ter um FIT mais perfeito com alguns tipos de produto versus a mídia paga, por exemplo. Se a gente for falar, ah, vou vender Chili Beans lá, que o Gui tava na Chili Beans essa semana. O canal de mídia, às vezes, vai funcionar super bem pra um produto de bem de consumo, Coca-Cola, água, diferente do Outbound. Então, fica muito óbvio que a mídia é um canal de maior clareza, né? De modelo de FIT, de modelo de canal com esse tipo de produto. Agora, outros produtos como serviços complexos, que é, por exemplo, seguro, é um dos produtos mais difíceis de vender, né? Porque tu não vê o benefício, né? Nunca. Na prática, seguro é vender nada, né? Não, até dá pra ver. Não, a gente consegue ver até benefício na vida, antes de morrer. E tem vários seguros que tem na vida, né? Tem, tem. Mas, em linhas gerais, é um serviço complexo. Não, mas é difícil, porque... Como serviço de marketing, qualquer serviço, o software, é bem complexo de comprar. Tu não vai bater o olho num anúncio e falar, caramba, preciso mesmo desse sistema do e-kite. Preciso mesmo desse seguro, vou clicar e vou comprar. Raros os casos, muito procrastinável e tudo mais. Então, tem, óbvio, o que pode funcionar, a gente indica que tu faça ambos sempre, mas a probabilidade de ter um fit muito maior com esse canal é bem forte. Até na própria V4, a gente faz muita mídia lá, a gente veste lá quase 20 milhões na marca da V4. A gente vende bastante com isso, a gente vende aí cerca de 1 milhão e meio por mês de novos contratos via mídia, mas a gente vende 2 milhões e meio, quase 3, só de outbound. Caramba. Muito com o que tu faz, que era um lance que a gente não focava muito antes, era mais foco na mídia e conforme a gente foi aperfeiçoando o modelo, criando o sistema com várias pessoas, esse canal funcionou super bem também. me.